Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo Jones e a gira Dolma, que me escolheu a Lua Superior 2, Gabizinho, galera, ele me sugeriu o som dele, pessoal, então tô bem curioso pra ver, bora ver como ficou, né? Dolma, suzinho, link no vídeo, que eu vou deixar na descrição, por favor, deixe lá esse PR, e bora ver, gostei, zinho, lê, e tu e vós, Gabizinho, Marquezinhos, Master, Tanta Instrumental, edição, Gabizinho, acabando com Marquezine, caraca, foi errado, e Dolma, eita, Ana, tchau, 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 tchau. a voz deus mais como eu disse que eu não era fácil e não me ama com problema mental mental matou meu pai depois se matou que um luxo eu não sei de nada e já um demorou virei dos discípulos eu matei carácter bravo e aí e aí eu acho que não sei o que faz aqui no castelo infinito que a minha casa comendo será que vai conseguir você não tem força para cortar a cabeça é de onir o que é isso? muito legal O inferno Caraca Isso aí foi ruim né cara O sol logo clarear Pois Odoma Ha ha Pulou é super E foi dois Cara que da hora Muito bravo Que isso Odoma desde criança Odoma desde criança Odoma desde criança Eu sempre fui ruim Ha 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 Esse é Do maligno mesmo Galera muito bravo Gostei bastante cara Show de bola De verdade O sol ficou muito bom E é isso cara Espero que vocês tenham gostado Deixe lá e inscreve por favor E o vídeo na descrição Muito obrigado E até o próximo Tchau E aí E aí E aí